Galera, hoje eu vim mostrar pra vocês o site da GVGmall, um lugar super confiável onde você pode comprar sua licença Windows original com suporte 100% em PT-BR, exatamente. E é muito fácil, basta colocar o produto em seu carrinho, usar o cupom de desconto BG18 e finalizar a sua compra. Após isso você vai receber um e-mail com sua key original Windows Pro, sim senhor. Para ativá-lo é mais fácil ainda, basta digitar ativação na barra de pesquisa, colar o serial que lhe foi passado e pronto. É bem fácil, não perca a chance e ganha aquele desconto com o cupom BG18 e saia da craqueagem. Fala galera, Bulldog Games na área, trazendo aqui mais um vídeo comentado pra vocês. E hoje meus amigos com muitas novidades, exatamente. Códigos grátis pra todo mundo aí no Playstation 4 e no Playstation 5. Sim, as portas estão abertas, inclusive quem participar desse pré-registro já foi garantido que irão receber presentes no lançamento do jogo oficialmente, dos jogos oficialmente. Inclusive vocês vão poder, claro, jogar o jogo antes de todo mundo, os jogos antes de todo mundo. E vocês vão poder, é claro, ter itens exclusivos que quem jogar novamente no futuro não terá a chance de ter. Somente quem jogar agora, somente quem jogar agora e se registrar agora. Além disso tudo, é claro, vamos falar a respeito de PS Plus na faixa Sim Senhor Online, disponível aí para a comunidade. Estará disponível a partir do dia de hoje. Já está disponível a partir do dia de hoje e eu vou trazer todos os detalhes para vocês. Então meus amigos, caso vocês queiram saber a respeito disso tudo, já vai deixando seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, posto para o link e se inscreve. Não esquece de clicar no sininho porque o YouTube nem troca vídeo pra ninguém. Então, bora lá! Então meus amigos, vamos aí para essas notícias. Temos alguns jogos aí que são 100% free to play, que estão com os seus cadastros para você poder jogar antes da hora totalmente de graça, totalmente na faixa. Tu me pergunta, como assim, Kátia? Bem, basicamente é isso mesmo. São jogos que ainda não foram lançados, mas que estão anunciados para 2022 e início de 2023 e que já estão com seus betas abertos para vocês se registrarem e jogarem antes de todo mundo. O primeiro deles é ele, Kart Riders! Que pra quem não sabe, é um jogaço aí de kart muito legal, muito divertido, a la Mario Kart, que estará de graça a partir desse ano. O Kart Riders teve uma beta lá em dezembro, quem participou dessa beta recebeu alguns prêmios e agora ele novamente está com as inscrições abertas. Eu volto a reforçar isso daqui, pois agora eu recebi as informações de quem participar desse pré-registro irá receber, olha que legal, um personagem e carrinhos novos. E vamos mostrar aqui pra vocês como fazer o pré-registro. E basicamente é isso daqui, percebam que vocês podem ver quais são os carrinhos que a gente tem. Tem até carrinho exclusivo da Playstation, carrinho exclusivo da Steam, carrinho exclusivo da Google Play, temos carrinhos exclusivos aqui da Xbox, entre outras coisas. Ficou bem legal, bem divertido, eu adorei até mesmo tanto o carrinho da Playstation quanto o carrinho da Xbox, só que eu achei o que ficou mais irado muito provavelmente é esse daqui do Windows, né? Acho que esse daqui é o Windows, posso ter errado. Mas bem, vamos continuar aqui. Então quem participar vai ganhar esses carrinhos aqui na faixa, todos de graça. Ah, é o Nexon Launcher no caso, né? Que é esse primeiro aqui, não é o Microsoft Windows não. Mas aí vai ganhar esses carrinhos aqui. Seguindo, como faz o pré-registro? Basicamente vocês vão vir aqui, vão clicar em pré-register now, vão colocar o seu e-mail aqui. Sim, não tem erro. Vamos clicar aqui, ó. E vamos fazer aqui o nosso registro. Uhum, colocando o e-mail. Clico aqui em aceito, aceito e pamba. Clico, ok. Eu já completei o meu registro. Basicamente o mais legal é que esse evento deve acontecer agora nos próximos dias e você vai receber todos esses itens exclusivos aqui que eu citei na faixa. Tanto os carrinhos, itens especiais da plataforma, quanto também a personagem aluna exemplar. Muito legal, muito divertido. O outro jogo é um game que agora, muito recentemente, ele esteve também com uma semana de período gratuito. Se trata de My Hero Academia Ultra Rumble. E caras, muito elogiado tanto a gameplay quanto, é claro, todo o sistema de combates do My Hero Academia Ultra Rumble. Eu sei que muitas pessoas olham de olho torto, olham assim meio que... Porque se trata, é claro, de um game, vamos lembrar, de um game de Battle Royale. Porém, o jogo, ele tem uma consistência muito boa. Os modos de gameplay que foram liberados para teste foram muito bons. E eles, inclusive, é claro, já estão aí liberados para mais uma fase de teste, meus amigos. Mais uma fase de testes do My Hero Academia Ultra Rumble está aberta para quem quiser pegar e se registrar e fazer parte dessa brincadeira. E como que se faz? Esse, então, é o mais fácil de todos. Basicamente, você tem que fazer isso aqui, ó. Vocês vão entrar nessa página aqui. Vão clicar em Join PS4 Closed Beta Test. Clicou? Pronto. Sign up. Ok? Aqui, vocês vêm aqui embaixo. Colocam o seu e-mail aqui. Cliquem em I'm Not A Robot Show. Depois de colocar o seu e-mail. E colocar em sign up. Lembrem-se de uma coisa, meus amigos. Esse item aqui, ó. Priority Pre-Registration Code. Isso daí. Só quem participou da Anime Expo. Então, isso daqui não tem que assinar. Só colocar o seu e-mail aqui. Só clicar em I'm Not A Robot. E, claro, sign up. Infelizmente, esse teste é só para PS4. Porém, é claro. Se você tiver um PS5, você vai poder participar também. Porém, não terá gráficos de PS5. Terá gráficos de PS4. Vale muito a pena para quem gosta de jogos de anime. Para quem gosta de jogos mais divertidos. Por último, mais ou menos importante. Temos aí o maravilhoso. Olha que perfeição. The Division Heartland. Sim, senhor. Um jogaço top do top. Bonito do bonito. Que se trata, é claro, de uma nova versão de The Division. Seja um looter shooter bombado. 100% gratuito. Sim, vocês já devem ter jogado The Division. E agora vocês têm uma versão dele. 100% free to play. Que irá sair. E já está com os testes abertos também. Esse jogo terá algumas diferenças. Como, por exemplo. Ele não se passará nem em Nova York. Nem em Washington. Ele se passará no Arkansas. Onde você vai ter uma comunidade ali. Pós a pandemia. E aí, é claro. Lá a porrada vai comer. Porque você vai ter que defender as suas localidades. Além, é claro, de buscar sempre novos itens. Novos equipamentos. Esse tipo de coisa. Jogo, ele planeja ter modo história. E planeja, é claro, também ter um bom conteúdo endgame. Assim como todos os looter shooters. Basicamente, como vocês podem ver. Basta vocês clicarem também no link. Que eu vou deixar no primeiro comentário fixado. Escolher a sua versão. PC, Playstation, Xbox Series, Xbox One, PS4 ou Google Stadia. E clicar em registrar. Se vocês já estiverem com a sua conta da Ubisoft aberta. Automaticamente, você será registrado. E vai ficar desse jeito aqui para vocês. Conforme vocês podem ver. Eu me registrei para o PS5. Ah, Cádia. Você quer agora registrar para o Xbox One? Você pode? Posso? Basta eu clicar aqui e clicar em mudar. Ah, eu só tenho PS4. Cliquei no PS5 sem querer. Posso mudar? Pode. Clica em PS4 e muda. Eu peguei de PS5. Porque graças a Deus eu tenho PS5. Então eu posso, claro, pegar e jogar no PS5. Mas se eu tivesse pecado de PS4, eu também poderia jogar no PS5. Então fiquem cientes disso. Caso vocês selecionem PS4 e no futuro venham a comprar o PS5. Vocês também, além de poder mudar, vocês também podem jogar a versão de PS4. The Division tem data marcada para chegar até o final de 2022 ou início de 2023. Porém, agora vamos falar de coisa delícia. Sim, senhor. No dia de hoje está liberado aí PS Plus 100% na faixa. 100% de graça. Free online. Online de graça. Multiplayer Weekend. Final de semana de graça. Então, durante os dias, Mãos Amis, 27 e 28 de agosto, você vai poder jogar a PS Plus totalmente na faixa, totalmente de graça. Inclusive, se vocês já têm algum jogo aí que vocês querem jogar, seja um GTA, seja um Call of Duty, seja um NBA, seja um Red Dead Online, seja um Monster Hunter, basta vocês baixarem e já começarem a jogar o online. 100, 100, 100. 100% de graça. Totalmente na faixa. Basta vocês clicarem e começarem a jogar. Eu acho bem legal essa campanha da Sony. Espero que a Sony reveja no futuro essas maneiras de fazer o seu negócio, onde a PS Plus ainda é cobrada. Eu acho meio que uma besteira você ainda precisar de PS Plus para jogar online. Não acho que se justifica. Realmente acho que o online deveria ser gratuito. Mas agora a gente já pode ter uma experiência disso a partir do dia de hoje e durante o dia de amanhã inteiro, viu meus amigos? Não é só até a meia-noite do dia de hoje, é durante a manhã o dia inteiro. Vocês vão poder jogar todos os jogos que vocês têm aí, que têm multiplayer, para poder se divertir. Ah, Cátia! Beleza! Então aqueles jogos que eu tenho, que só faltam um troféu online para eu platinar, eu posso pegar e jogar agora? Exatamente! Justamente, eu recomendo que vocês façam isso. Aqueles jogos que têm ali 90 troféus, vocês já conquistaram 87, faltam 3 ali para você platinar e você não platinou porque você não tem PS Plus e esses troféus se conquistam somente online, tá na hora de vocês correrem atrás e conquistarem esses troféus. Então vocês têm aí dois dias para correrem e fazer isso. Acho que vale muito a pena vocês fazerem o mais rápido possível e aproveitarem essa mamata que a Sony disponibilizou aí por muito limitado tempo, porque foi muito limitado mesmo. Tá ok? Bom, amigos, comentem aí. Vocês acharam respeito disso tudo e vocês acharam respeito dessas novidades? Códigos grátis, 3 jogões aí e claro, PS Plus na fatita! Bem, espero que tenham curtido esse vídeo. Caso tenha curtido, não esquece de deixar o seu like. Se você está inscrito no canal, não se esquece de clicar no sininho porque o YouTube não entrega um vídeo para ninguém. Fogo da gangue, aquele abraço e fui!